Oi família, tá começando mais um vídeo diretamente... Maçãs Pestis! Então família, começando mais um vídeo no canal e hoje o conteúdo dele é meio diferenciado. A gente quer trazer um quadro novo, só que a gente não avisou nada pro gordão, certo? Ó, envolve o gordão, vocês já sabem disso. Gente, a gente tá querendo puxar uma dieta pro gordão, em busca da dieta do gordão. Esse vai ser o novo quadro e eu quero falar com ele, vou pegar a opinião das pessoas da casa pra ver o que eles acham de a gente puxar isso. E pra isso eu preciso de uma meta, né Fernandinho? Isso, é 1.500 likes da sua área. 1.500 likes, se bater 1.500 likes, a gente vai meter mais. Só que 1.500 likes, moleza. Agora eu vou começar pegando a opinião de algumas pessoas. Aqui é a primeira alisada. Kelly, tudo bem? Oi, tudo bem. Ô Kelly, assim, eu queria... Eu não, já conversei com algumas pessoas, a gente quer puxar um quadro. Em busca da dieta do gordão. E o que você acha disso? Me fala um pouquinho. Ah, eu acho que é legal, mas tem que ver se ele vai topar, né? Porque, imagina, às vezes ele gosta do jeito que ele é e tal, às vezes ele não quer emagrecer. E eu acho que vai ser meio difícil pra gente fazer ele topar, hein? Só que ele curte pra comer pra cá. Vai ser meio difícil fazer ele topar, hein? Eu acho que vai ser difícil, você também acha? Eu acho que vai ser difícil. Porque, mano, ele curte muito comer. É a coisa que ele mais gosta de fazer, eu acho que é topar mesmo. Só pensa em comida. Vamos lá. Família, agora eu vou pegar a opinião de mais algumas pessoas que estão aqui. Ramal, fala aqui você, Ramal. Fala aqui, por favor. E aí, tudo bem? Fala. Você joga aí? Ó, o Ramal foi uma das pessoas que eu já conversei sobre isso. Ramal, lembra daquela parada que você estava conversando sobre fazer um quadro? Chamada dieta do gordão, tal coisa. Em busca da dieta do gordão. Isso. E eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Mano, eu acho que vai ser muito difícil. Obrigado, porque o gordão já recusou para o machismo. Para o machijota lá no Toguro, eu acho, que eu me lembro. Quando o Toguro ofereceu o machijota para ele emagrecer 20 quilos. 50. 20. É, 50. Foi 20, não? 50. Nossa, 50 quilos, cara. Muito fácil, tipo assim. Muito fácil, mano. Não, a gente fala que é fácil assim porque ele também é gordo, né, cara? E ele é meio gordinho assim. Se eu emagrecer 50 quilos, parece que é safado. Não sei, parece que é 50 quilos. Eu peso 40. Mas enfim, mano, eu acho que é uma boa, é bom para a saúde dele. Muito, muito, muito. Porque o gordão, tipo, o gordão tem tipo 250 quilos, mano. Mano, eu acho que ele já chegou nos 300. Quando ele chegou aqui, ele estava mais magro. E ele chegou e me falou que tinha 250, mano. E hoje... E ele fala que tem 250 desde quando ele chegou. É, nem a palma. Eu? Mas é isso. Agora eu vou lá em cima e vou pegar a opinião dele. Opinião dele. Vou pegar a opinião dele e vou ver o que é, o que foi, o que ele acha, né? Porque a gente precisa da opinião dele. Como que a gente vai fazer a dieta sem ele? Vamos lá, prosseguem. A gente vai bater aqui. Mano, eu tenho certeza de uma coisa. Esse horário de cima está com medo. Vamos lá, achar alguma coisa. Quer ver? Eu não posso, não sei. Ai, eu preciso. Está aberto? Ah, mentira. Mentira. Viado. Cara, bolo. O que é isso aqui, Gordão? Frango. Frango? Frango do almoço. Frango com... Gordão. Então, Gordão. Tudo bem com você? Como você está? Se sentindo hoje? Eu estava comendo agora, daqui a pouco vou tecer lá embaixo para dar um vídeo. Gordão, você está quanto tempo deitado? Ah, subi agora. Quase agora. E aí, Ramon? O que você acha disso aí? Não, eu... Eu não estive lá embaixo hoje quase nada. Só vi você descer para almoçar. Eu acho, Gordão, que você tem que subir e descer a escada mais vezes. Ah, mano. Gordão, tipo assim, eu e o Ramon estava conversando sobre umas paradas e a gente queria te falar uma coisa. Eu não sei como falar que ele vai acabar. A gente quer te falar uma coisa, não sei se você... Olha aqui para a câmera. Não sei se você vai gostar, mas é bom para você, para a sua saúde, para a sua aparência. É muito bom para você, certo? Gordão, eu queria te oferecer você participar de um quadro com nós. Um quadro chamado Em Busca da Dieta do Gordão. Fora, Fê. Por que você está com isso aí? Tá louco, velho. Oxe, Em Busca da Dieta do Gordão, isso é bom para você? É, Gordão. Não, não, nem começa. Você sabe que eu nem gosto de falar desses bagulhos, velho. Oxe, mas por que, querendo ou não, isso é bom para a sua saúde, Gordão? Tipo assim, você vai poder comer um doce, porque ninguém consegue viver sem comer um doce. Colocar um dia, tipo, um dia do lixo. Ó, um dia você vai ter um dia do lixo, que pode ser de quarta-feira. É, quarta. Ou de final de semana. Ou de sábado. Ou de sábado. Ou de sábado. Ou de sábado. Eu vou tomar as dores com você, com isso. Entendeu? Quando você estiver correndo, eu vou correr com você, fazer algumas paradas com você, para você não se sentir sozinho. Eu vou, mas vai. Hoje pode, pô, eu que for para correr, eu também vou, porque eu também estou gordinho. Eu vou, então, eu vou tomar as dores do Gordão, se precisar comer alguma coisa, fazer alguma coisa, eu vou fazer, Gordão. Bora puxar esse quadro aí? Sai fora, velho. Família, ele querendo ou não querendo, eu vou jogar uma meta. Se bater, vocês que mandam, não é eu, não é ele, não é o Ramal, não é o Cleiton, não é ninguém. Vocês que mandam, é quem está aí atrás. Se bater, mil e quinhentos likes. Se bater, mil e quinhentos likes, você está ferrado, Gordão. Mil e quinhentos likes, o que você acha, Ramal? Eu acho uma beleza. O que você acha, Bernadinho? Eu acho ótimo, né? Você acha que ele topa? Topa, tem que topar. Tem que topar. E se ele não topar, o que vai acontecer? Você sabe que ele vai falar que vai bater quinhentos mil likes, e nós não postamos vídeo faz tempo. Você acha que vai bater mil e quinhentos... Não deixa o like. O quê? Pelo bem do Gordão, família. Pelo bem do Gordão, deixa o seu like. Deixa o seu like. Pelo bem do Gordão, porque isso é bom para você. E se bater mil e quinhentos likes, ainda hoje, se bater mil e quinhentos likes, nós já comecemos ainda hoje. Lembrando disso, que esse vídeo está saindo jai-jai. Oxi, com certeza. E aí, Gordão, o que você acha? Fala um pouquinho, Ramal, para ele aí. Ele está chorando, olha lá a grana saindo. E aí, Gordão, ele está chorando. Ele já está chorando e que ele já sabe, né, família? E é isso, agora eu vou pegar a opinião de algumas pessoas aqui da casa. Verdade. Eles acham disso também, né? Se eles quiserem tomar as dores com o Gordão, comer igual o Gordão, fazer coisa igual o Gordão. Com certeza. Vambora. Eu acho que é bom, sabe o quê? Todo mundo se juntar para ajudar ele, para fazer uma campanha, mano. Porque, tipo, mesmo que ele emagreça, tipo, 10 quilos, 5 quilos, mano, já é uma diferença, tá ligado? Já é uma coisa muito boa. E a gente está fazendo isso daí, Gordão, porque a gente gosta muito de você, mano. É, se não fosse amigo, não podia pegar um prato de bolo, pá, e falar, vai, Gordão, come, não grava, não faz nada, só fica deitado, pá. Mano, eu quero bem de todo mundo aqui, como eu quero bem do Fernandinho, pá, como eu quero bem do Ramá, também quero bem de todo mundo. Todo mundo é igual para mim, para você também todo mundo é igual, né? Para mim não há diferença entre você e você, eu amo todos igual, pelo menos do meu coração. E, família, para quem não sabe, eu sou o Mestre dos Magos e vou aparecer lá na sala. Oxi, irmão, eu caí de teleporte, eu não caí de toda a minha vida. Calma, o quarto de cima é esse que nós estávamos, né? Você cai... Irmão, não sei nem o que aconteceu, não sei nem para onde eu fui. Não sei nem para onde eu fui, nada, mas minha perna até doeu, que eu vim até junto para você. Caramba, não. Eu até pareço meio branco. Quer quebrou o braço? Mas é isso, vamos para o que interessa, né? Vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. Então, família, preciso de um minuto da atenção de vocês para vocês lhes dar uma opinião de vocês que é muito boa para o nosso amigo. Qual não? Para o nosso amigo Gordão. Tipo assim, família, eu e o Ramá andamos conversando um pouquinho, nós trocamos um assunto e nós chegamos a um acordo. Que se a gente puxar um quadro para o canal Space Teams em busca da dieta do Gordão? O que vocês acham? Está precisando, né, parceiro? Já vai numa coisa boa, Val? Você como uma pessoa experiente, mais velha da casa. Hoje ele está uns pão geladinho, comendo leite com leite de sal no mesmo tempo. Só que assim, vou explicar para vocês. Eu não vou ser um cara chato que vou falar, aí Gordão, você vai comer tal coisa. Eu falei, Gordão, como você vai fazer e por que eu não posso fazer? Eu vou tomar as dores com você. Se você precisar comer 10, volta no que tal, eu vou correr junto. E alguém de vocês aqui apoia a fazer isso comigo? Eu não vou fazer isso, eu não posso. Na hora eu quero ver, vai todo mundo sumir. Ai, vai todo mundo sumir. Eu não vou fazer isso aqui, inclusive estou precisando. Família, peraí, rapaz. Família, eu quero que o portão apareça mais ou menos isso. Está aparecendo o A Space. A Space. Família, você já sabia de uma coisa? Que o Gordão oferecer para ele emagrecer 50 quilos, ele ia ganhar uma moto XJ6. Em um ano? Em um ano, ele ia emagrecer 50 quilos. E ele falou, não quero. Sabe para quem ainda? Um Toguro. Nossa, que doido. E qual é o valor de uma XJ6, família? É uns... 60 mil, 50 mil? Não sei, deve ser tudo isso. Imagina se ele vendisse a moto. Podia me dar, podia me oferecer qualquer coisa, mano. É, você é louco, tem até eu, pá, só para emagrecer. E eu falei assim, era para o Gordão emagrecer quantos quilos? 50. E eu tenho 40, você emagrecer 50? Não sei. Qualquer coisa. Eu, ó, faz de conta que essa é a blusa do ano, no número normal dele. Ele ia ficar literalmente assim, tá ligado? Será? Não sei, é... E aí, Gordão? Deixa eu falar Gordão aqui agora. E aí? Gordão, assim, ó. Cobertou. Gordão, a gente está querendo puxar um quadro novo, o quadro da nossa amiga Gordão da XJ, tá ligado? Que nós reparamos que agora ele está tendo os problemas, ele pode ter os problemas de saúde, ele é bem novinho, você está ligado, né? Que ele não é velho. E a gente queria puxar um quadro para o canal, Moção Especetista. Você conhece esse canal, né? Que é nosso. Conheço. E a gente queria buscar em busca da dieta do Gordão. O que você acha? Perfeito. Perfeito, só que assim, eu... Quando mais precisar do CEPA, ir no mercado comprar algumas verduras, você leva nós? Apesar de você para comprar? Só não posso levar ele, mal leve. Só não dá para levar ele. E a meta é deixar o Gordão mais velho nisso, ó. O que é isso aí? Mano, é um doutor sério mesmo, o médico lá, quando eu levei ele no hospital, o médico pediu para ele passar toda semana ele no posto de saúde. Precisa, lógico que precisa. E o pior, que eu acho, vou ser bem sério, se o médico falar com ele, eu acho que ele não vai ouvir. E nós, que eu sei que ele gosta, que é amigo dele, ele pode ouvir, a gente não custa nada nós tentar. E eu quero ajudar ele. Se ele for preciso, ele correr 10 vezes no quintal, eu vou correr as 10 vezes com ele. E se ele quiser desistir, nós dá uma bicuda na cabeça dele. É, eu desisti junto. Aí a gente falou com algumas pessoas... Se o Gordão falar, mano, eu tô cansado com ele, mas não, eu também, eu não vou parar. Não, mas não vai fazer isso. Não vai fazer isso. E nós falamos com o pessoal, algumas pessoas quis ajudar ele. Se ele precisar correr 50 a volta, ele estiver desmotivado, eu vou correr junto. Você topa também com o Sérgio da Pico Agência? Se ele der 10 votos, eu tô 20. Eita! Eu preciso também. Ah, é, o Gordinho também precisa. Vai fazer muito com nós também, quero ver você correndo 10 vezes aqui, então pode ser bom. Às vezes vai ir na praia, de pé. E sabe o que nós precisamos só para esse grupo de nós? 1.500 likes. 1.500 likes. O que é 1.500 likes? Agora aqui, Juan. Família, vai ser o seguinte, se você quer ver uma pessoa melhorando a vida, mano, compartilha esse vídeo, mano, pra um amigo só. Se esse vídeo bater, tipo, 1.000 visualizações e você compartilhar pra uma pessoa, a gente vai bater 2.000 visualizações e 2.000 likes. E outra, se esse vídeo bater 1.500 visualizações e 1.500 likes, a gente vai puxar, a gente não quer saber, né? A gente só precisa do joinha de vocês pra ajudar a gente, não ajudar a gente, só como também o Gordão da XJ, sabe o que a gente tá fazendo? Vocês podem ver ele aí, ah, o Gordinho, pá, engraçado, pá, mas às vezes não pode ser engraçado pra ele. É, às vezes ele, tipo, tá andando na escada ali, ele para, ele para assim. Às vezes ele vai correr e fica com medo de cair, se vai ficar. É isso, mano, desculpa, me perdoe, senhor. Mais uma vez o Gordão, ele quase, ele desceu assim. Eu nunca vi aquela cena na minha vida, eu falei, nossa, ele vai cair. Ele escorregava pro lado, tentava voltar, Gordão. E nós, não aguentei mesmo, porque eu não sei que de barata, nem quis nada e fui ajudar ele, mas é isso, né? Tá quanto tempo já? 5 minutos, mais 3, mais 1 e meio, dá uns 10 minutos. Bora? Nem teve muito corte? É, não terminou. Mas é isso, família, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês dêem uma força pra gente, né? Continuar, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha pra todo mundo esse vídeo, que pode ser uma boa. Vai ser uma boa, né, Marcos? É, vai ser, eu tenho certeza. E vamos embora, diretamente, Mansões Pestim!